Esse vídeo é patrocinado por GameFlip.com, onde você pode comprar e vender suas armas no ambiente 100% seguro. Acesse já o site pelo link que está na descrição do vídeo e use o meu código de registro para ganhar 1 dólar no site. Mas corra que a oferta é válida apenas para os mil primeiros que fizerem isso. Acesse já GameFlip.com. Fala galera, tudo com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e esta é mais uma edição do Critical Highlights. Nossa primeira jogada de hoje, nós temos um fake do fake do fake do fake do fake, onde o nosso querido jogador começou matando o adversário ali no galpão. Aí depois ele descarregou um pente inteiro na Smoke, porque vai que tem algum adversário que acha que Smoke é parede. Aí ele avança em direção a porta azul ali, avança, dá uma voltadinha, aí eles resolvem voltar para o galpão para tentar enganar o adversário. O coleguinha dele morre, ele mata mais um adversário e ele pega a bomba. Arremessa uma Smoke ali, arremessa uma Bang e eles resolvem correr para o Bombsite B, porque está 2x2 e os terroristas têm a vantagem nesse caso. Eles correm ali, o jogador fica olhando para a faquinha dele, faquinha bonita inclusive. Nada acontece feijoada nesse momento. Aí eles vão entrar no Bombsite B e olha só o que o cara me puxa, velho, ele puxa a Glock mesmo. Esse aí tem coragem. Aí planta a bomba, Molotovou lá o céu. Plantou a bomba, falta mais 2k para ele fechar o 4kzinho dele. Arremessa a granada lá no céu novamente. Tem um adversário vindo por ali. Opa, que tiraço, velho. E agora falta só mais um inimigo. Será que ele vai vir pelo céu? Ou será que ele vai vir pelo CT? Veio pelo CT mesmo e morreu. Então essa é a nossa primeira jogada de hoje. Não se esqueça de curtir o vídeo. Nossa próxima jogada de hoje é mais um Ace, mais um Ace enviado no GGS.tv. Então se você tem a sua jogada para mandar para nós, acesse GGS.tv e mande a sua jogada. Olha só, o time terrorista inteirinho está vindo ali para o Bombsite B da Mirage. Arremessaram alguma coisa que não deu para ver se era uma Smoke ou era um Flash Bank, provavelmente Flash Bank. O adversário passou ali pelo Smoke e não viu que o cara estava escondido aqui nessa quina. E provavelmente não avisou ninguém também, porque o outro coleguinha do time dele entrou seco. Entrou seco para morrer. Ele acaba o pente do MP7, puxa o USP, mata o adversário, pega a K. E agora tem só dois adversários. Vai fechar o Ace. Pegou o jogador da bomba. E tem mais um adversário lá no fundo de Alp que morreu. E finalizou o jogado. Quem aí está cansado de aces longos? De aces demorados? Então olha só o que esse jogador vai fazer. Ele pegou o primeiro adversário de Alp. Aí ele puxou ali a pistolinha dele. Desceu para o Rato. Pegou mais um adversário que estava lá embaixo. Aí ele avança pelo Rato. Deu uma olhada ali no janelão, não tem ninguém. Deu uma olhada ali na ligação, matou mais um adversário. Aí tem mais um no L ali. Olha lá. Morreu. E falta só um adversário que está lá dentro do Bombe. E morreu também. Nossa penúltima jogada de hoje é um clutch para salvar a partida do time Pudinzeira. Tenta pegar o segundo adversário lá na empilhadeira. Erra. Pega o adversário que pulou que nem uma perereca. E ainda falta aquele lá da empilhadeira. Ainda não foi. Ainda não foi. Agora foi. O cara não tinha nem nome. É um mentecapto mesmo. E aí falta o último adversário. E o defuse para salvar a partida do time Pudinzeira. E para fechar as nossas jogadas de hoje. Um ace. Mais um ace no caso, né? Mas um ace simplesmente sensacional. E claro, obviamente, o time deu mole. O time que acabou tomando o ace aí. Mas olha só o que esse jogador fez. Ele começa. Tenta pular ali. Tenta fazer o pulo do Fallen ali para subir para o palácio. Não consegue. Se esconde na ninja. E agora a magia vai acontecer. O coleguinha dele morre. Outro coleguinha morre. Os terroristas passam. Ninguém olha para a porra da ninja. Todo mundo esquece. Sempre a ninja. E aí o jogador vai plantar bomba. Não. Toma facada nas costas. Puxa a alpe. Pega o primeiro adversário lá na caverna. Pega o segundo ali no CT. Mais um lá na cabecinha. E agora falta só um. Falta só um inimigo. Onde será que ele está? Onde será que ele está? A qualquer instante ele vai aparecer. Se eu não me engano. Não está na cozinha. Mas está no palácio. Errou o tiro. Errou novamente o tiro. Tomou alguns tiros ali. 43 de vida. Aí resolveu dar a volta pelo CT. O adversário resolve plantar a bomba nesse meio tempo. Vai faturar uns troquinhos aí. E o nosso jogador está andando pé por pé. Para pegar o inimigo final. E está ali ele. Plau. Finalizou o Ace. Finalizou a jogada. É só defusar e correr para o abraço. Aproveite enquanto você está vendo esta animação para curtir o vídeo. Aproveite que a animação está tocando de novo. E se inscreva na porra do canal porra. Porque eu não estou trabalhando aqui de graça. Game on. Bom galera. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curta, inscreva-se, favorita. E deixe comentários. Bom fim de semana. E amanhã tem Road to Prata. Tá legal? Beijos.